E nesta semana a Jatai está com a sua 42ª Espacha. Por lá, tecnologia, genética, cultura e educação ambiental para todas as idades. Máquinas, animais, tecnologia e tradição. A 42ª Exposição Agropecuária de Jatai reuniu expositores de várias regiões do estado. É uma coisa muito bom a gente estar aqui na pecuária para a gente ver as coisas que muitas vezes a gente não conhece. Então é bom a gente estar aqui na pecuária para ver. A exposição de animais de pequeno porte chamou a atenção dos visitantes de todas as idades. E eu não conhecia esse tipo de carneiro. Eu conhecia de outra qualidade, mas esse eu não conhecia. E é muito bom, é muito bonito e eu gosto demais. A raça Dorper deixou Jonathan curioso. Corpo branco e cabeça preta. Eu gostei da cor deles, da qualidade. A Martins de Sobrinhos trouxe para a Espaja o maior trator da John Deere. Com tecnologia de ponta, a máquina é o primeiro no mercado com suspensão. O sistema de gerenciamento de potência faz quase tudo sozinho. Uma das tecnologias que a Martins de Sobrinhos, junto com a John Deere, trouxe foi a suspensão. Que é um trator que tem suspensão dianteira, onde o trator sempre vai ter o maior contato com o solo, mantendo sempre a aderência do pneu. Esse sistema de gerenciamento agrícola, ele é o seguinte, é um gerenciamento em que a própria máquina faz todas as operações. Vamos dar um exemplo. O agricultor que está plantando, na plantadeira, na hora que tem no final do talhão, ele vai, o próprio trator, só com o aumento do toque de botão, ele vai levantar o implemento, vai diminuir a rotação, fazer o desbloqueio do diferencial e fazer a volta, a curva, vai fazer sozinho. A sustentabilidade através de energia limpa, captada por placas solares, é considerada a alternativa para enfrentar os desafios da oferta de energia com menor impacto ambiental. Aproveitar o que temos de sobra em nossa região, sol nas quatro estações do ano, pode ser a solução para quem convive com as constantes quedas de energia, principalmente na zona rural. Essas placas solares vêm para somar para o produtor, que o produtor tem muito problema com energia na sua propriedade, uma cerca elétrica, uma televisão, para receber informação, por estar assistindo, sucesso no campo, para estar atento a todas as novidades. E essas placas solares, elas conseguem atender até quantos quilômetros de cerca? Até 50 quilômetros de cerca. A energia solar, ela produz, o que vai julgar é o seu aparelho que vai pulsar na cerca. O circuito ambiental teve como tema este ano a água. O leito do Rio Claro foi mostrado em uma projeção para 2050. O projeto é uma iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente de Jatai, com apoio do Sindicato Rural. A compreensão e o entendimento quanto à importância do meio ambiente e a educação ambiental agradou os visitantes. O que o senhor sentiu quando entrou aqui? Bem, senti bem. É importante esse trabalho? É. Em meio a tanta tecnologia e inovação, a tradição também tem espaço garantido na espaja. Esta família traz a fabricação de doces, como a moça branca e a rapadura. Todo o processo para levantar a moça chama a atenção dos visitantes, que se encantam com a técnica centenária. Acho que é muito interessante, né, para algumas pessoas, assim, que ir trazendo a cultura do trabalho que é feito nas fazendas ou no sítio, né, que aqui muitas das vezes a pessoa, no meio da cidade, não dá para perceber, não dá para ver, né. Moça branca, rapadura, açúcar mascavo, chegar, comprar e levar. Mas a garapa aqui, essa é de graça, não paga nada. A 42ª Exposição Agropecuária de Jataí começou dia 16 e encerra hoje. A Exposição Agropecuária, ela já está na 42ª edição e a cada ano ela consegue trazer um pouco mais de entretenimento, negócio e informação, não só para o produtor, mas para todos os visitantes. Como é exemplo disso, o trabalho desenvolvido pela Secretaria de Meio Ambiente, aquele trabalho ali na Casa da Garapa, que é um resgate cultural, que é uma demonstração de que nos tempos modernos as coisas ainda podem ser simples. Obrigado. Obrigado.